Olá senhoras e senhores, nos encontramos aqui na Feira Livre do Álvaro Henrique para mostrar justamente a vocês esse galo índio gigante. Observem nesse instante a beleza deste galo, olha aqui o tamanho do galo, olha o tamanho do galo, não ampliei a tela de forma alguma. Esse é o tamanho real do galo gigante da Feira Livre do Álvaro Henrique, valeu Jesus! Por mais um vídeo bacana e por mais um vídeo legal, nesse 28 de outubro de 2021, vídeo totalmente dedicado ao nosso amigo Raimundo Nonato Ribeiro, o nosso conhecidíssimo e amado loiro dos peixes da Feira da Parangaba, valeu Jesus!